Deixa eu tirar os bobs aqui pra ficar bonitinha pra falar com vocês. Espero que tenha ficado bonitinho, gente, porque eu não consigo ver. Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a máscara Miracle da Truss. Sim, gente! Eu nem acredito que finalmente a gente vai ter essa resenha aqui no canal. Eu sempre fui muito curiosa pra testar as outras máscaras da Truss, porque afinal, até então, até esse vídeo, eu só trouxe pra vocês a netmask da Truss. Eu já testei outras máscaras da La Moda Vegan, já usei a Summer, já usei a Netmask também da La Moda Vegan, que é fabricada pela Truss. Porém, da Truss mesmo, eu nunca tinha testado, então eu nunca tinha usado Specific Mask, Miracle Mask e nem a Perfect Mask. Eis que estava eu tranquila na minha casa e eu recebi essa máscara, gente. Eu pirei, fiquei muito, muito, muito feliz, sério. Porque eu tinha muita curiosidade, vocês sempre me indicam aqui nos comentários, então, finalmente, teremos essa resenha e sem mais delongas, bora pra tudo que vocês precisam saber sobre a Miracle Mask da Truss, mais conhecida como essa máscara aqui. A Miracle Mask é uma máscara potente, é um tratamento bem forte mesmo, pra uma recuperação de cabelos secos e altamente desidratados. Eu acho que eu vou precisar de lente pra fazer os vídeos, gente, porque eu faço um roteiro aqui do lado e eu não consigo enxergar mais, eu vou ter que começar a gravar de óculos, eu acho. Essa máscara tem ativos ultra modernos, bem legal mesmo. Ela conta com um blend de óleos milagrosos, pra reposição de aminoácidos proteicos e lipídicos. Então, ela é uma máscara que nutre, desembaraça e reconstrói instantaneamente seus fios, trazendo brilho e maciez. Uma coisa que eu notei, falando das minhas particularidades e também é uma coisa que a máscara promete, é deixar o seu cabelo sem frizz, gente. E eu realmente notei isso no meu cabelo, tá? Inclusive, hoje, eu lavei meu cabelo ontem usando essa máscara, pra vocês terem uma ideia do resultado. Então, esse aqui é o resultado do meu cabelo com essa máscara. Eu apliquei primeiro o Shampoo Miracle da Trust e depois eu apliquei essa máscara. Então, este aqui é o resultado da máscara no nosso cabelo. Essa máscara proporciona hidratação e nutrição ao seu cabelo, melhorando aquele cabelo que tá indisciplinado e com danos. Eu gosto sempre de falar pra vocês alguns ativos da máscara, alguns componentes, porque eu sei que vocês se interessam pela fórmula, vocês já me deixaram aqui nos comentários várias vezes sobre isso, então eu vou falar um pouquinho dos ativos pra vocês, gente. Eu notei todos aqui pra gente poder não esquecer de nenhum. Então, essa máscara tem o ativo Glow System. Mari, o que é esse Glow System, afinal? É um ativo tecnológico inteligente, que ele proporciona aquele brilho, aquele gloss no cabelo, sabe? Aquele efeito bem brilhante mesmo. E além de tudo, esse ativo protege os cabelos coloridos e cria como se fosse um filme nos seus fios pra realmente proteger a cor. Ela tem Bio Affinity Complex, que é uma bio afinidade constitutiva com os fios. Então, ele reforça a estrutura interna dos fios, tá, gente? Falando assim, num português mais fofinho pra vocês. Ela também é uma máscara com Nano Repair, Queratina, Blend of Miracle Oils, então é aquele blend de óleos milagrosos que eu falei pra vocês, Bio Cisteína, Colágeno, Pro Vitamina B5, Vitamina E, Proteína Vegetal, Biolipídicos, Proteína do Trigo, se eu não me engano, Wet Germ Oil, acho que é a proteína do trigo, a gente vai colocar uma confirmação aqui na tela pra vocês, Cotton Seed Oil, Sweet Almond Oil, Sunflower Oil, Enfim, gente, tem vários óleos na fórmula, realmente uma fórmula bem rica. E vocês conseguem ver isso usando ela no cabelo, porque ela é uma máscara mais pesada, tá? Então, se você tem cabelo oleoso, seu cabelo pesa com facilidade, talvez você não goste tanto dessa máscara, porque eu senti ela no meu cabelo bem pesada mesmo. Eu, particularmente, amo esse efeito, vocês sabem. Aí ele foi deitar, gente, a gente tá com participação especial nesse vídeo também, daqui a pouco eu pego ele aqui e vou mostrar pra vocês. Mas eu senti que meu cabelo ficou com um efeito mais pesado, o que eu, particularmente, gosto. Eu sempre falo pra vocês, eu gosto desse efeito mais pesado, tá, gente? Não faz muito sentido, não faz, mas eu gosto. E eu tô falando desse efeito mais pesado nas pontas de comprimento, tá? Não tanto na raiz, na raiz eu não curto mesmo, porque senão fica com aquela cara de cabelo que não lavou, oleoso e tal, aí a gente não gosta. Mas o que você precisa saber sobre ela é que ela é uma máscara mais forte, é uma máscara bem intensa. A fragrância dela, gente, maravilhosa, é a mesma fragrância da linha Miracle. Então ela se deu super bem com o shampoo. Vocês sabem que eu amo a fragrância da linha Miracle, né? Eu sempre falo isso pra vocês aqui no canal. Então eu fiquei muito feliz. E eu fiquei feliz que veio exatamente a Miracle Mask, porque eu já tenho a linha Miracle, já é uma linha que eu gosto muito. Eu acho que é a linha que eu mais gosto hoje da Truss. Como eu falei pra vocês, por ela ser uma máscara mais pesada, eu não senti a necessidade de passar um condicionador depois. E isso é bem raro, porque geralmente eu sou a pessoa que usa condicionador depois da máscara, tá? E nesse caso, eu não senti a menor necessidade, porque ela já é uma máscara condicionante. Existem algumas máscaras, atualmente no mercado, vou falar pra vocês que quase todas, tá? Que são condicionantes. O que é uma máscara condicionante? Mari, você não precisa passar condicionador depois dela, porque ela já faz o efeito do condicionador, entende? E é o caso da Miracle Mask. Ai Mari, amei saber mais sobre ela. Então como que eu aplico ela no meu cabelo? Me ajuda. Vamos lá, que a aplicação é muito fácil. Basta você lavar o cabelo com shampoo antes dela. Eu gosto de fazer essa aplicação com shampoo duas vezes. Então eu aplico o shampoo, depois eu enxago, depois eu reaplico. Já mostrei todo esse processo pra vocês em outros vídeos aqui do canal, inclusive. E logo depois do shampoo, eu removo todo o shampoo do meu cabelo. E começo removendo o excesso de água dos fios também. Eu gosto de aplicar a máscara quando eu já removi esse excesso de água. Eu não gosto de aplicar a máscara enquanto o cabelo ainda tá muito úmido. Então o que que eu faço? Eu dou uma apertadinha assim no cabelo. Porém, você também pode pegar uma toalhinha ou então uma camiseta de algodão pra fazer isso. Assim, se você for bem empenhada, você vai fazer uma dessas coisas. Eu já sou mais prática, então eu prefiro só remover o excesso com as mãos mesmo. Logo depois, você vai aplicar a máscara. Esse aplicador que eu mostrei pra vocês é muito prático, tá? Não precisa exatamente ser esse da Truss. Existem vários de várias marcas. Mas é prático pra você saber a quantidade de máscara e pra você não ficar colocando a mão. Às vezes com o cabelo lá dentro da máscara vai ficando uma coisa meio nojenta, né? Então, eu pego esse aplicador e eu pego mais ou menos uma colherzinha assim que sai nele de máscara. Esse é o tanto que eu aplico nos meus fios, gente. Então eu vou aplicar na minha mão e eu gosto de espalhar um pouco a máscara na minha mão antes de passar no cabelo. Logo depois, eu venho aplicando o produto no cabelo. Eu começo pelas pontas. Sempre começo pelas pontas. As pontas é a área do seu cabelo que mais precisa da máscara, assim, sempre. Logo depois de aplicar essa máscara nas suas pontas, você vai subindo pro comprimento. Então vai subindo pro comprimento, mas não passa a máscara na raiz. E aí, aquele restinho que sobrou na mão, sabe quando já parece que nem tem mais produto na mão? Aí você dá uma passadinha de leve, assim, na parte de cima, mas não na raiz. Nunca no couro cabeludo, só nessa partezinha de cima, tá? Seu cabelo for oleoso, não passe nessa partezinha de cima que não vai dar certo. Mas a aplicação dela é super fácil, gente. Depois que você coloca ela no seu cabelo, eu gosto de desembarassar com a Wet Detangler da Tango Teaser. Inclusive, vou deixar o link pra compra de um site confiável, tanto da Miracle Mask como da Wet Detangler pra vocês. E eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo também, o link da minha vitrine da Amazon, onde eu faço várias listas e coloquei os meus produtos preferidos de cabelo, de pele, utensílios, tudo, gente, tudo, 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 tá pra vocês nessa lista da Amazon. Então corram aqui na descrição do vídeo que vocês vão ver tudo isso. Logo depois de desembarassar com a Wet Detangler e enluvar os seus rios com produto, você vai deixá-la agindo no seu cabelo de 3 a 5 minutinhos. O que que eu faço? Eu deixo bem pouquinho o tempo, porque nesse meio tempo eu já tava aplicando, já tava massageando, a máscara já tava nos meus fios, sabe? Então o que que eu faço? Pra dar esses 5 minutinhos, às vezes eu escovo o dente no banho. Eu sou dessas, eu amo escovar dente no banho. E aí logo depois eu já enxago. É bem importante que você remova todo o produto dos seus fios. Remove tudo, não deixa. Eu sei, existe uma crença antiga que eu tenho raiva de quem inventou, que é pra você deixar um pouquinho da máscara ou do condicionador no cabelo. Gente, máscara e condicionador foi feito pra ser enxaguado, então tira tudo do seu cabelo. E depois é só você sair e secar. Você pode aplicar um condicionador depois desse momento da máscara, mas como eu falei pra vocês, eu não senti necessidade, eu acredito que você também não vá sentir, então por isso que eu nem tô incluindo esse passo a passo aqui. Porém, se você quisesse usar um condicionador, esse seria o momento. O efeito dela no meu cabelo foi incrível. Uma coisa que eu notei em um dos meus usos foi que eu não tinha removido muito bem ela dos meus fios aqui embaixo, e o cabelo ficou um pouco mais pesado, assim, até um pouco encebado. Então, por isso eu falo pra vocês, tenham esse cuidado extra realmente de vocês removerem todo o produto dos seus fios. É que eu peguei um dia que assim, acabou a luz, e aí eu ia ter que tomar banho frio, então eu tirei bem rapidinho do cabelo, do jeito que deu. Mas, eu gostei muito do efeito dela no meu cabelo. Nesse momento, hoje, ela se tornou uma das minhas máscaras favoritas, eu tô gostando mais dela do que da NETMASK até, então vale muito a pena pra vocês. Vocês que tinham curiosidade, que queriam ver a minha resenha, esse momento chegou e eu tô muito feliz. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, já se inscreve no canal pra mais vídeos, e deixa aqui nos comentários se você já usou essa máscara, que eu quero muito saber. Um beijo muito grande, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!